Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma máscara capilar e essa daqui é um lançamento da Novex, que é um maracujá e mirtilo. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e vem comigo conferir. A proposta desse produto é diminuir o ressecamento, diminuir a oleosidade, acabar com os frizz, né, diminuir os frizz e tudo isso com uma ação de 3 minutos no mínimo. Lógico que você pode deixar 10 minutos, 15 minutos, mas o tempo mínimo no seu cabelo, que você já tem um resultado, é de apenas 3 minutos. Essa daqui é uma embalagem de 400 gramas, ela é uma embalagem de rosca com a tampa amarelinha e o produto está aqui dentro. Gente, ele é branquinho, tá? O cheiro desse produto, gente, é de maracujá, assim, puro, bem docinho e ainda mistura com mirtilo ou blueberry, né? É a mesma fruta, o mirtilo e o blueberry. Deixa, assim, um cheiro bem docinho, só que ao mesmo tempo é um cheiro doce, bem suave, tá? E esse cheiro, ele fixa no cabelo. Não é tão forte quanto o produto, mas eu sinto que ele, meu cabelo ainda tem, assim, o cheirinho dele. E essa daqui é uma máscara de hidratação. Eu vou mostrar pra vocês aqui pertinho, tem o H, o N e o R. O H, ele tá aceso, né? Tá maior, então ela é uma máscara de hidratação. Se fosse o N, né, que estava destacado, era uma máscara de nutrição. E se o R tivesse destacado, era uma máscara de reconstrução. Eu acho bem legal esse indicativo que vem na máscara, porque geralmente as pessoas não sabem diferenciar uma máscara da outra, só olhando a composição. E vindo assim, é bem fácil. E falando de composição, contamos com o maracujá, que ele é rico em vitamina C e no complexo B, que ele vai promover a hidratação. Já o mirtilo, ele é rico em aminoácidos, que vai prevenir o envelhecimento precoce dos fios, evitando o ressecamento e trazendo aquela leveza, aquela maciez pros fios. Esse creme aqui também, ele tem a ação condicionante, que quer dizer que você pode sim utilizar ele no lugar do condicionador. O seu pH é de 3,4 e aqui na embalagem vem falando que rende até 17 aplicações no cabelo. E ele é um produto dermatologicamente testado. E sim, gente, eu acho que ele rende 17 porções, sim, independente do tamanho do cabelo. É lógico, se for um cabelo menor, né, que o meu, ele vai render um pouco mais. Mas eu usei ele hoje e foram duas colheres, duas colheres e meia do produto. Então quase nem mexeu aqui no produto. Ele é um produto que enluva super fácil, ele tem, assim, um ótimo rendimento. Ele desmaia o cabelo, assim que você vai passando no cabelo, ele já vem desmaiando o fio, tirando todos os nós. E ele também é um produto vegano, não faz teste em animais. E ele tem a sua fórmula liberada. Não tem silicone, parabeno, petrolato e nem o sulfato. Eu vou mostrar pra vocês a consistência do produto. Olha isso aqui, gente. Ele não cai, ele é super firme. E quando você pega ele, ele também não é um produto, assim, muito molinho, não, tá? Ele enluva super fácil o cabelo. É lógico, se eu ficar chacoalhando, ele vai cair da colher. Mas ele tem a consistência ótima. Eu amo essa consistência pra fazer enluvação no meu cabelo. Eu usei duas dessa daqui e meia pra enluvar o meu cabelo inteiro. Eu tava olhando aqui mais ou menos o preço desse potão de 400 gramas e eu achei ele por 11 reais, 12 reais. Depende da loja e depende, né, de região pra região. Geralmente o potão, acho que de 1 quilo ou 900 gramas, eu não lembro, eu pago 18, 19 reais. E esse daqui de 400 gramas gira em mais ou menos em 11 reais, 12 reais. Agora eu gravei pra vocês como eu fiz a aplicação do meu cabelo. Gente, não tem segredo. Primeiro eu lavei meu cabelo com shampoo, né, duas vezes. Depois eu vim desembaraçando o meu cabelo com a ponta dos dedos mesmo. E vim aplicando a máscara, mexa por mexa. E é super fácil a enluvação. E ele é um produto que faz, assim, uma espuma a hora que você tá enluvando. É normal. O meu cabelo não tava muito úmido, tá? Ele já tava começando a secar. Então sim, ele faz espuma na hora de enluvação. Eu deixei aí no meu cabelo durante 15 minutos. E olha isso, gente. Ele não pesou nada, meu cabelo. E esse foi o resultado do meu cabelo. Olha isso, gente. O tanto de brilho que deu no meu cabelo. Ele tá super macio. Tá super leve também. Olha isso. O movimento do cabelo. Ele tem a proposta de 3 minutos, mas como eu falei pra vocês, eu deixei 15 minutos e não pesou no meu cabelo, tá? Olha isso. Super levinho, super macio. E também as pontas não ficou espigadas. Olha isso. Com as pontas super certinho, tá? Não é aquele produto que resseca seu cabelo. Esse produto é indicado pra todos os tipos de cabelo, tá? Independente se o seu cabelo é liso, alisado, ondulado. Se o seu cabelo é loiro, descolorido. Todo mundo pode usar esse creme, tá? Ele não vai modificar a estrutura do seu cabelo. Se o seu cabelo for liso, ele vai continuar liso. O que ele vai fazer, né, esse creme no seu cabelo é apenas hidratar o seu cabelo, devolver a água pro seu cabelo. E pro vídeo de hoje foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho